Ô Zé Carlos, como é que tá tu, macho? Eu tô bem, graças a Deus. Tu tá cortando o que aí agora? Um bodezinho, um bode. Mas é bode ou carneiro? É carneiro. É carneiro. Ainda bem que o cara fala assim, é, hein? Aí é retardo mesmo. Aqui não vende gato, lebre não. Vende não, vende não. Tu mora aqui mesmo, né? É, mora aqui mesmo. Há quanto tempo tu mora aqui no Matata, macho? Já uns 25 anos. Vem cá, quanta é essa cabeça aqui? 25. Ô, retardo. Pra vender agora. É? Barato. Preço de banana. Preço de banana. Esse, 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 esse porco, ele é de seis meses? Da região. É daquele preto ou bairro? Preto. Preto. Esse é do bom. É. Agora vem cá, macho, velho. E aquilo ali é o que? Esse negócio mais escuro aqui? Aqui, aqui é o pígado. Pígado. Rapaz, é gostoso demais, né não, macho, velho? Valeu então. Tudo de bom pra tu, viu? Beleza. Cabarretado. Essa costelinha aqui de que é? É o pescoço do carneiro. Eita, valeu. Deixa eu ir pro lado de cá. Eu sou o repórter, fala sério, viu? Laje do Batata. Feira livre aqui. Poxa, minha avó trabalhando aí, ó. Trabalhando. Vem com a gente. Vem com a gente. Vem com a gente. Jacobina. Laje do Batata. Pessoal aqui conectado. Deixa eu ver esse senhor aqui, ó. Posso falar com o senhor, meu velho? Pode, meu irmão. Como é que é o seu nome? Meu nome é João Batista. O senhor mora aqui quanto tempo, senhor João Batista? Rapaz, eu não moro aqui não. Ah. Você é de onde, senhor João? Sou do Rio Grande do Norte. Muito bem. E aí é o que, saco aí que o senhor tá fazendo aí? Aqui é pele de bota. E aí, aí é o que? Pele? É pele, meu velho. É pele ou couro? Pele. Pele. E aí, pra que essa pele aí? Rapaz, isso aí serve muita tecnologia, viu? É mesmo, cara? Essa aqui faz couro, essa aqui faz cinto. Eu não sabia não, macho, velho. Tenho que saber agora. Aquele cinto de couro é disso aí, é? É disso aqui, cara. Não vai nada pro mato aí? Nada vai pro mato. Nada vai pro mato? Não. Aí vai curtir o bicho? É, vai curtir. E aí agora a fábrica vai pegar e fazer. Exatamente. As delícias, né? Esse é de bota ou de carneiro esse aqui que o senhor tá agitando? Esse é de bota. Abre o bicho aí. Rapaz, isso aí é interessante, viu, velho? Olha aí, tá limpinho, né, rapaz? Hã? Muito bem, senhor. Parabéns pro senhor, ouviu? Obrigado, velho. Quanto tempo o senhor trabalha, macho, velho, assim? Ah, meu irmão. Nessa área aqui? Nessa área aí. Nessa área aqui tem 31 anos, cara. Deu pra enricar, moço? Não. Gente honesta, tu enrica, faz. Poxa, xoxa, fala sério, macho, velho. Tô dizendo isso. Gente o quê? Gente honesta e anafabeta. É difícil de enricar. Rapaz. Você sabe o que é, velho? E é mesmo, ó. Ó, o carboneste e anafabeto só trabalha. Corra atrás de arrumar nada, mas nunca arruma. Só arruma pra comer? Ele só vê o nível dele, sem nada, e o rico com muita coisa. Mas o senhor não fica judiado por causa disso, não, né? Não, o senhor é feliz, meu irmão. O senhor é feliz, o importante é isso aí. É, mano. O senhor é feliz, meu amigo. A família já criada? Todo mundo criado. Graças a Deus. Graças a Deus. Vem cá, meu velho. O senhor pintou o cabelo? Não. Tá meio, meio, meio vermelhado, é assim mesmo? É, é, aqui é, é, é indústria da fábrica. Foi meu pai que me fez assim, eu não posso fazer jeito. Senhor João Batista. Valeu, seu irmão. Rapaz, é bom demais, viu? Oxe, um bate-papo desse aí, velho. Como é que tá o senhor, tudo bem? Posso falar com o senhor ou não? Eu não sei por que que não. E como é que é o seu nome, rapaz? Meu nome é Louro. Seu Louro, vem cá, aqui é a cabeça de quê? Um ponto. Quanto é uma cabeça dessa aqui, macho? De porco? Vinte e conto. Hã? Vinte e conto. Rapaz, dá um cozido retalho, não dá não, velho. Eita, macho, velho. O que tem coisa é aqui, ó. Ah, é onde? Aí é o que isso aí? Cabeça de porco, que não é essa daí, ó. Aqui já tá no sal. Aqui pra você fazer um feijão. Jogar dentro. Ah, assim, tem coisa miota aqui, ó. Aqui já tá no sal, ó. Tá só o tutano aí. É, certeza. Valeu, então. Tudo de bom pro senhor, viu? Valeu, meu irmão. Tudo bem. Olha aí, ó. A feira do batata, meu velho. É. Acabou a feira do batata, viu? A feira tá começando cedo aqui e terminando tarde, né, macho, velho? É. Começou que hora a feira aqui? Começou cinco horas da manhã. E tá terminando agora, uma hora da tarde. Ô, Severino. Oi. Esse é o cabarré aí. Como é que tá tu, macho, velho? Hein? Tu tá bom? Tô bom. E de que esse carro aí tu tá? Esse carro aqui é o meu. Que carro é esse aí? É uma Chevrolet 500. Tu não troca ela pela uma Hilux nova? Não troco nada. Hã? Não troco nada. Eu sabia. É coisa de rir aqui. É coisa de muitos anos. É relíquias. É. É. Olha. Olha. Ó que motor arretado. Enxutinho, ó o motor. Não tem um vazamento. Pois é. Documento. Bem baratinho. Documento baratinho. Já um carro desse aqui, um carro novo, o cara gasta pra caramba. Documento baratinho, meu nome. Teu nome aí. Esse carro veio rodando de... Ali numa cidade perto de São Paulo. Lá de Cuti, irmão? Não, foi não. Foi daquela cidade. São Bernardo, não? De Lula. Tinha um fício lá. São Bernardo dos Campos, não? Não. Quem veio rodando dela? Quem trouxe ela? Quem trouxe? Quem trouxe ela? A Chever. Quem trouxe foi o Jovem. Vem rodando, não? Vem rodando. Poxa, quem passou no posto, mano? É. Quem passou? Você é documentada, prontinha. Tá no meu nome. Também se eu passasse por cima, passava por... Se eu passasse por baixo, passava por cima. É, mas ela pode rodar pra qualquer lugar. Pode mesmo? Pode. Olha aí, ó. Carrinho original, retalho. Valeu, então. Retorna aí nos estúdios.